Eu pintei um banheiro alugado inteiro com tinta epóxi à base de água há 7 meses atrás e hoje eu tô aqui pra te contar se isso deu certo ou se eu me arrependi. Olá, eu sou a Jéssica Fila, eu tenho um escritório de design de interiores que é focado em projetos para imóveis alugados e reformas sem quebra-quebra. Nesse vídeo eu vou te contar o que aconteceu com esse banheiro aqui que eu reformei usando tinta há 7 meses atrás. Você vai saber se isso deu certo e se eu faria isso de novo. E fica até o final porque eu vou te mostrar como é feita a retirada desse tipo de tinta e te dizer se isso é fácil ou difícil de fazer. Eu sei que muita gente aqui no canal e lá no Instagram tava ansiosa pra ver esse vídeo. Me conta aqui nos comentários se você era uma dessas pessoas. Se você ainda não conhece esse banheiro eu vou deixar o link aqui na descrição. vou deixar dois vídeos. Um te mostrando exatamente como essa pintura foi feita, um passo a passo mesmo pra você aprender a fazer também e outro vídeo da tour completa por esse banheiro em que eu mostro todos os detalhes da reforma. Esse banheiro era feio, feio demais. E depois de um vazamento a proprietária do imóvel, esse aqui é um banheiro alugado e eu sou a inquilina, ela não teve saída e precisou fazer uma reforma nele pra resolver o problema do vazamento. O que eu fiz? Eu aproveitei essa situação pra também deixar ele mais bonito, principalmente usando tinta epóxi à base de água pra camuflar os azulejos. Metade do banheiro foi pintada com a cor branco neve e a outra metade com a cor algodão antigo. Esse tipo de tinta, a tinta epóxi à base de água, ela é super coringa e várias superfícies podem receber ela. Aqui nesse banheiro não foram só os azulejos que foram pintados, mas também a esquadria da janela, que é em metal, e a porta, que é em madeira. A recomendação é que as áreas secas recebam a tinta à base de água e as áreas molhadas, como é o caso da parte interna do box, receba a tinta à base de solvente. Mas como eu tenho uma alba rebelde, eu pintei tudo com tinta à base de água, justamente pra poder testar como é que ela ia se comportar e poder mostrar isso pra vocês, o resultado, né? Além de também ter a certeza na hora de especificar esse tipo de coisa nos projetos de banheiro do escritório. Eu não gosto de especificar nada pros meus clientes que eu não tenha certeza de que aquilo vai dar certo e se funciona. Por isso, a minha casa, ela funciona também como um grande laboratório de testes. Tô entrando aqui no banheiro e vocês já vão ver logo de cara que na parte de fora do box, a pintura, ela tá intacta, tá vendo? Zero problemas depois de sete meses de uso. Agora, tá vendo isso aqui? Essa parte branca? Isso aqui foi culpa de um segundo vazamento que aconteceu nesse banheiro depois que a reforma ficou pronta e foi preciso quebrar toda essa parte aqui pra parar a infiltração. E eu ainda não repintei justamente pra mostrar pra vocês um dos principais benefícios da pintura. Se esse banheiro aqui, ele tivesse como antes, eu não ia conseguir encontrar um azulejo igual, porque essa aqui é uma casa antiga, né? Então, pra colocar um outro azulejo ali, ia ficar aquela diferença ali na textura, na cor dos azulejos na parede. Como esses azulejos aqui, eles são pintados, eu pude pegar qualquer azulejo pra substituir aqueles que saíram. e agora basta fazer a pintura e o banheiro vai ficar perfeito. Sem aquela diferença de cor e de textura de azulejo, que é bem comum de acontecer em banheiros antigos, né? Aliás, em alguma casa que você já morou tinha isso? Azulejos diferentes no mesmo ambiente? Me conta aqui nos comentários. Isso provavelmente aconteceu por conta de algum vazamento. Eu preciso te dizer que esse banheiro é usado todos os dias por duas pessoas, tá? Pra banho, vaso sanitário, escovar dente, pra tudo mesmo. Ele é o banheiro principal da casa e ele recebe limpeza uma vez por semana com água sanitária. Uma coisa que eu percebi foi que mesmo depois de dias que a pintura havia sido feita, ela ainda ficou um pouco sensível, sabe? Por exemplo, se eu passasse a unha no azulejo, ela descascava. Mas isso foi só nos primeiros 15 dias. Depois ela ficou completamente seca e hoje, mesmo passando a unha com força, ela não sai. Agora a gente vai pra parte problemática, que é dentro do box, mais especificamente nessa parede aqui, onde fica o chuveiro. A tinta não ficou intacta, tá vendo? Aqui, a culpa foi 100% minha, porque quando eu isolei esse comando aqui com fita crepe e quando eu fui tirar, eu tive zero delicadeza na hora de tirar, puxei e ele veio arrancando a pintura daqui. Tem até um cabelo ali. Já nessa parte aqui de baixo, aconteceu o seguinte. Uns meses depois que a pintura estava pronta, surgiu uma bolha de ar aqui e eu apertei essa bolha e a tinta ela descascou, tá vendo? Inclusive, ó, se eu passo a mão aqui, a minha unha, essa tinta ela continua descascando, né? Ou seja, essa tinta funcionou muito bem lá na área seca, mas aqui na área molhada, especificamente nessa parede, que é a parede aqui do chuveiro, não deu tão certo assim. Vocês perceberam, né? A tinta ela funcionou muito bem na área seca, mas na área molhada não deu tão certo assim. Então o ensinamento que fica aqui é epóxia à base de água só em áreas secas. Agora a gente vai pra uma parte muito esperada por vocês, que é a remoção dessa tinta. Lembrando que eu negociei com a proprietária desse imóvel a entrega, né? Pra entregar esse banheiro do jeito que tá pintado. Mas eu vou retirar um pouco da tinta pra poder mostrar pra vocês, na prática, como é que isso acontece. E depois eu pinto de novo. Eu vou pintar com a tinta à base de solvente, né? Dessa vez, pra não sair mais. Olha só. Esses aqui são os três produtos que eu vou... os três itens que eu vou usar. Esse aqui é o removedor. Não precisa ser necessariamente dessa marca, tá, gente? Tem várias marcas no mercado. Esse aqui eu peguei porque era o que tinha na loja próxima aqui da minha casa. Espátula. E o rolinho, que pode ser pincel também. Eu tô usando rolinho porque eu tô sem pincel aqui em casa, tá? Então eu vou pegar o rolinho, vou aplicar o produto na parede, vou esperar de três a quinze minutos. E depois venho com a espátula rapando essa tinta que ficou ali. Vamos ver se isso vai ser fácil? E aí, depois de ver esse vídeo, você ainda pintaria os azulejos do seu banheiro? A minha recomendação é só pinte com a autorização do proprietário pra que você possa entregar o imóvel pintado depois e com a tinta epóxi à base de solvente nas áreas molhadas, combinado? Você viu que a tinta, ela até sai, mas dá um trabalhão, né? E também não sai muito bem ali dos rejuntos. Se você não tá afim de encarar uma pintura, mas tem um banheiro feio aí na sua casa, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações, porque no próximo vídeo, eu vou te mostrar uma forma de camuflar os azulejos que é totalmente irreversível e fica lindo. Enquanto isso, dá uma olhada nesse outro vídeo aqui que eu te ensino como fazer esse tipo de pintura. Música Música